Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós nos aproximamos do coração de nossa vida, de paraenses de pessoas que vivem em Belém e em todos os municípios da nossa arquidiocese, porque já vivemos intensamente o clima de sírio Durante esses dias, Dom Teodoro e eu fazemos as peregrinações com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré pelos 16 presídios existentes no território de nossa arquidiocese, visitamos homens e mulheres que estão ali reclusos sem fazer julgamentos Porque não nos cabe isso, nós simplesmente chegamos ali como pessoas responsáveis pela evangelização, por levar a boa nova Ao mesmo tempo, existem tantas entidades, escolas repartições, grupos que nesses dias acolhem a imagem peregrina e fazem as suas celebrações Portanto, é a nossa arquidiocese que se envolve, que se engalana toda com a realidade do sírio de Nazaré Nós teremos o coração do sírio naquele segundo domingo de outubro Mas temos muita preparação Temos as peregrinações que se fazem em todas as partes Temos a grande alegria de ver as casas das pessoas que se abrem e mais do que tudo, os corações Neste ano, queremos fazer o sírio com uma grande expressão daquilo que é a nossa fé O sírio de Nazaré será a primeira atividade da arquidiocese de Belém dentro do ano da fé proclamado pelo Papa Bento XVI E neste ano da fé nós queremos encontrar exatamente na nossa profissão de fé cristã, católica o lugar que ocupa a Virgem Maria A formulação bonita que se expressa no tema do sírio de 2012 é muito importante porque mostra aquilo que a fé cristã professa a respeito do nosso louvor à Trindade e também da participação da Virgem Maria no mistério da salvação O tema do sírio deste ano é formulado assim ao Pai por Cristo no Espírito Santo com Maria e do jeito de Maria Caríssimo irmão nós sabemos que de fato tudo de bom que acontece chega ao Pai por Cristo com Cristo em Cristo na unidade do Espírito Santo a oração eucarística de cada missa se conclui com essa doxologia quer dizer a proclamação da glória de Deus tudo expressa o louvor a glória a honra a bênção a adoração nossa vida cristã não é outra coisa senão acolher a vida que vem de Deus caminhar para a Trindade para a comunhão plena com Deus por Cristo com Cristo e em Cristo de fato Jesus Cristo é a porta das ovelhas como ele mesmo declarou no Evangelho de São João capítulo 10 versículo 9 o Evangelho conta que uma estrela guiou os magos até Jerusalém e depois a Belém as profecias antigas comparam o futuro Messias a um astro celeste interessante que foi também atribuído a Nossa Senhora este emblema se Cristo é a estrela que conduz a Deus nós sabemos que Nossa Senhora é uma estrela que leva até Jesus nós a saudamos como discípula fiel filha de Deus Pai esposa do Espírito Santo Mãe de Deus Filho quem viveu a fé da igreja de modo excelente e humilde numa plenitude de graça que é insuperável foi Nossa Senhora Virgem Maria quando dizemos em todas as missas não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja esta oração não seria tão real se não tivesse existido alguém Maria que viveu assim a plenitude da fé ao passo que na Santíssima Virgem Maria a igreja já alcançou aquela perfeição sem mancha nem ruga que é própria da vocação da igreja nós os siéis temos que trabalhar para vencer o pecado e crescer na santidade é por isso que nós todos e aí este do jeito de Maria antes com Maria e no final do jeito de Maria entrou no tema do sírio deste ano nós olhamos para Nossa Senhora que brilha como modelo de virtudes para toda a família dos eleitos para todos os cristãos a igreja meditando piedosamente na Virgem Maria contemplando a luz do verbo feito homem penetra mais profundamente cheia de respeito no grande mistério da encarnação e mais e mais ela se conforma ao seu esposo divino porque Nossa Senhora que entrou intimamente na história da salvação e por assim dizer reúne em si e reflete todos os imperativos mais altos da nossa fé ao ser exaltada e venerada atrai os fiéis ao filho ao seu sacrifício e ao amor do pai são ensinamentos do concílio Vaticano II na Constituição Dogmática Numeungêncio sobre a igreja no seu número 65 e continua o ensinamento do concílio cujo cinquentenário começaremos a celebrar no dia 11 de outubro a igreja por sua parte procurando a glória de Cristo torna-se mais semelhante àquela que é o seu modelo e sublime figura progredindo continuamente na fé na esperança e na caridade e buscando e fazendo em tudo a vontade divina olhamos para Nossa Senhora e neste ano meditamos nas peregrinações sobre os mandamentos e descobrimos que o nosso sonho o nosso jeito de ser fiéis a Deus nosso desejo desta fidelidade nós descobrimos que tudo isso se realiza como modelo para todos nós na figura da Virgem Maria daí vem é a igreja que ensina que na sua ação apostólica esta igreja olha com muita razão para aquela que gerou a Cristo que foi concebido por ação do Espírito Santo e ele nasceu da Virgem precisamente para nascer e crescer também no coração dos fiéis por meio da igreja e na sua vida Nossa Senhora deu exemplo daquele afeto maternal de que devem estar animados todos aqueles que colaboram na missão apostólica que a igreja tem de regenerar os homens celebrar Nossa Senhora preparar-nos para o sírio ou já vivermos esse sírio é entrar nesse mistério profundo da igreja é conhecer e viver mais de dentro a nossa fé cristã como dissemos o sírio de Nazaré no ano da fé quer glorificar a Trindade Santíssima junto com a Virgem Maria e do jeito de Maria aquela que é a Virgem fiel nos ajudará a viver a lei de Deus com alegria com Maria Virgem da escuta modelo de virtude queremos viver os mandamentos da lei de Deus repito o tema que você vê nos cartazes por todas as partes ao Pai por Cristo no Espírito Santo com Maria e do jeito de Maria nós sabemos que a vivência autêntica dos mandamentos começa no amor a Deus mas começa antes de tudo no amor de Deus que ama com amor ciumento o seu povo nós quando cumprimos os mandamentos e só poderemos cumpri-los se nós tivermos no coração esta resposta ao amor de Deus a prática da lei de Deus para nós é uma resposta a um amor que começa em Deus Nossa Senhora deu a sua resposta a Deus disse também o seu sim ao próximo e percorreu um caminho de grande fidelidade a lei de Deus a palavra do Senhor assim com o sírio de Nazaré deste ano de 2012 louvaremos o Deus Unitrino e queremos envolver todas as pessoas que participarem como Romeiros da fé desta festa magnífica que reúne todo o povo paraense e que nos faz crescer exatamente na vida cristã para que sejamos sinais de Deus para as outras pessoas e muitos e muitos se aproximem da igreja de Jesus Cristo através do exemplo de Nossa Senhora e debaixo do seu manto protetor permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com o meu povo caríssimo irmão caríssima irmã Deus nos dá uma graça especial de nos encontrarmos seja quando Dom Teodoro e eu como bispos também Dom Vicente vamos às paróquias às comunidades conversamos com vocês temos esta belíssima convivência de povo de Deus eu costumo brincar com as pessoas que graças a Nosso Senhor a gente não dá conta vamos dizer assim de todas as encomendas porque o povo quer a nossa presença e nós queremos estar presentes com o povo eu agradeço muito a Deus por causa disso por nós vivermos dessa forma e nós gostamos da nossa vida de igreja antes de responder às perguntas eu mando o meu abraço muito grande para a Diocese de Santarém porque foi nomeado o novo bispo da Diocese de Santarém D. Flávio Jovenali que até agora era bispo de Abaetetuba eu sei que D. Flávio deixará muitas saudades em Abaetetuba pelo bem que ele fez durante os anos que trabalhou nessa Diocese deixando-a agora muito organizada com todas as coisas no lugar e portanto eu agradeço a Deus a D. Flávio e desejo que ele possa exercer o seu episcopado em Santarém portanto continua na nossa província no nosso regional se Deus quiser quando for marcada a posse de D. Flávio eu terei alegria de estar aí junto com ele em Santarém para este belo acontecimento da sua posse como novo bispo dessa Diocese um grande abraço D. Flávio aproveito também para convidar as pessoas da comunidade Nossa Senhora da Libertação da Paróquia de Quaracim porque eu celebro a Santa Missa hoje à noite com essa comunidade e amanhã na primeira missa que celebrarei na Vila da Barca amanhã às 19h com muita alegria quero estar com vocês e desejo que Nosso Senhor os abençoe e que nós possamos viver esta alegria do encontro e também estará a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visitando a Vila da Barca no Sírio Fluvial sempre é uma das áreas onde se faz mais festa quando o Sírio passa e portanto um grande abraço a vocês da Vila da Barca há muito tempo eu desejava visitá-los e celebrar Santa Missa com vocês e agora pessoas que nos mandaram perguntas como na primeira parte eu falei a respeito do tema do Sírio aqui está justamente uma pergunta de Célia Fernandes de Icoraci como nos preparar para fazer um bom Sírio de Nazaré nós sabemos o quanto está enraizado na vida do nosso povo o carinho com Nossa Senhora no título de Nossa Senhora de Nazaré e é claro nos outros títulos com os quais Nossa Senhora é carinhosamente chamada então nós temos esta alegria de saber que está na raiz do povo paraense o amor a Nossa Senhora o carinho com Nossa Senhora de Nazaré o Sírio eu quero retomar uma coisa que disse anteriormente já em várias ocasiões eu peço a Célia e a toda a sua família as pessoas que nos que façam comigo uma imaginação simples imagine o quadro com uma moldura o coração desse quadro está o dia 14 de outubro ou aquele final de semana do Sírio e a moldura eu diria a moldura do Sírio o que que é de um lado da moldura as peregrinações do outro lado da moldura a quinzena do Sírio nós sabemos que existe o Sírio com o seu coração ali a transnadação e o Sírio então sábado e domingo estritamente poderíamos dizer que o Sírio se realiza com a transnadação e a procissão do dia seguinte é claro com a Santa Missa mas nós temos as diversas procissões então eu vejo o coração do Sírio com as procissões daquele final de semana o outro lado da moldura é a quinzena do Sírio nós fazemos o trabalho de evangelização de visitas às famílias celebramos o Sírio e depois temos duas semanas de pregações de confissões de encontros de romarias de alegria da convivência que se realizam todas essas atividades depois do segundo domingo de outubro neste ano após o 14 de outubro preparar-se para o Sírio é entender que ele não é apenas uma festa de um dia então quando Célia Fernandes pergunta como preparar-se para o Sírio eu penso que um católico de verdade quer viver bem o Sírio uma boa confissão na sua paróquia a participação nos eventos do Sírio aqueles que for possível para aquele católico participar o envolvimento eu acho que a quinzena do Sírio é como se fosse um grande retiro de duas semanas nós temos bispos do Brasil inteiro que virão aqui acompanhar-nos e pregar para ajudar-nos a viver o tema do Sírio portanto é nessa alegria que a preparação é a nossa vida cristã uma boa confissão a comunhão a ligação com a igreja a participação nas romarias nas procissões tudo isso nos faz viver o Sírio porque a pergunta da Célia é muito bonita porque ninguém deve assistir ao Sírio quem fica assistindo de longe pode achar muito bonito pode ficar impressionado há pessoas que ficam olhando de longe vendo a corda do Sírio nós que participamos sabemos que essa corda tem um sentido importante e bonito portanto todos os ícones as coisas todas que no Sírio nos ajudam a vivê-lo tem um grande valor tem uma grande importância mas o coração é a vida cristã e a imitação da Virgem Maria Nossa Senhora chegou uma pergunta de Santarém José Fabrito quais as virtudes que uma pessoa pode ter para uma convivência fraterna com os irmãos há uma palavra muito bonita no capítulo 13 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios que por sinal foi lida ontem na liturgia da igreja São Paulo no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios tinha falado dos diversos dons existentes na igreja os serviços os lugares das pessoas as capacidades que as pessoas têm e depois ele diz agora eu vou mostrar o caminho excelente ainda que eu tivesse o dom da profecia uma fé capaz de transportar montanhas ainda que eu fizesse isso aquilo aquilo outro se eu não tiver caridade nada vale para mim o que é caridade a caridade é o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado nós sabemos que temos um mandamento que fala para amar o próximo como a nós mesmos mas eu até diria assim isso é pouco nós somos chamados a amar o próximo ou amar nos uns aos outros como Jesus nos amou isso é amar com amor de caridade e se alguém me pergunta mas qual é a medida deste amor Jesus quando fala do perdão fala que 70 vezes 7 vezes sempre mas quando a gente fala de amor é o amor de Deus derramado em nossos corações esse amor não tem medida ora tal disposição de amar e servir ao próximo se manifesta através de gestos também muito simples a boa educação o diálogo a capacidade de escutar a criatividade tomar iniciativa para servir aos outros ir ao encontro os mais pobres perdoar portanto são essas virtudes que nós precisamos cultivar para uma convivência autêntica verdadeira com todos os irmãos e irmãs pergunta seguinte vem de Júlio César francês do bairro da pedreira da paróquia de Nossa Senhora Aparecida o que o senhor pensa sobre a oração em línguas há duas semanas atrás eu fui a Macapá e um dos assuntos no encontro com o povo e também com o clero foi esse assunto da oração em línguas eu explico de uma maneira muito simples Santo Agostinho ele dizia que quando uma pessoa volta de uma colheita com os feixes às costas ela está tão feliz que manifesta a sua alegria cantar holando não tanto com palavras mas com sons e dizia ele quando a gente volta da grande colheita que é a ação do Espírito Santo em nós muitas vezes ficamos tão contentes tão felizes que louvamos a Deus mais com sons do que palavras isto é que significa a oração em línguas um dom existente na igreja quem o recebeu sabe o valor que tem não podemos obrigar as pessoas a tê-lo mas somos convidados a compreender aqueles que tem o gosto por dom de Deus de rezar dessa forma última pergunta que já entrou numa resposta anterior é de Nelson Carvalho de Souza quem é o meu próximo é a pergunta que fizeram a Jesus e ele contou a parábola do bom samaritano Nelson o seu próximo o meu próximo é aquela pessoa de quem nós nos aproximamos com amor é aquela pessoa de quem nós nos fazemos próximo um grande abraço a todos vocês o desejo de que esta conversa nos ajude a viver mais a nossa vida de igreja abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém